Pontos em alto relevo no papel. Por meio deles, as pessoas com deficiência visual podem descobrir o universo do conhecimento. O braile foi inventado no século XIX pelo jovem francês Louis Braile e transformou a ideia de que um deficiente visual jamais seria capaz de ler ou escrever. No Brasil, o Dia Nacional do Braile é comemorado no próximo dia 8. Ele é fundamental para a pessoa, para a criança, para a pessoa que está se escolarizando, que está se alfabetizando. Não tem outra criança com deficiência visual que necessite dele. E ele possibilitou essa autonomia e independência para a leitura e para a escrita. Atualmente, existem mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. Graças ao Braile, elas têm acesso à informação, assim como o Renato. E com a prática, alguns podem ler até 200 palavras por minuto. A deficiência visual eu sempre tive, porém, até os 11 anos eu enxerguei muito bem. E depois, na adolescência, eu fui perdendo a visão gradativamente, por conta do glaucoma, que é uma doença que dá pressão alta nos olhos, até que com 20 anos não enxergava mais. O Braile é a única maneira que a pessoa cega tem de ter o contato direto com a escrita. Porque se eu ficar ouvindo o computador ler para mim, o software do celular ler para mim, ou alguém que grave alguma coisa para mim, eu não tenho acesso, por exemplo, à ortografia. Então, na hora de melhorar o português, na hora de aprender uma segunda língua, o Braile é uma ferramenta que faz muita falta se você não domina. A Camila perdeu a visão quando estava na faculdade. E o Braile foi fundamental no processo de adaptação. Ela conta que, como professora, deseja participar da alfabetização de outras pessoas. A minha única dificuldade que eu senti mais foi na leitura, que eu sou mais lenta que uma pessoa que já nasceu com a deficiência visual. Eu sou mais lenta, eu busco agora as especializações para professores, para um dia eu poder ajudar o meu município, as crianças que estão lá, que têm deficiência visual, que precisem de ajuda, para eu estar como professora, não apenas como usuária. Desde 2004, a Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual desenvolve a máquina de escrever em Braile. Em toda a América Latina, o Brasil é o único país com essa tecnologia, que já atendeu gratuitamente mais de 7 mil crianças e jovens. No entanto, muitas pessoas ainda não têm acesso à ferramenta. São mais de 16 mil e 500 crianças que se encontram hoje em sala de aula, matriculados, com educadores qualificados, mas sem o acesso à sua máquina, à sua caneta, que é o fundamental para a sua escrita e alfabetização. Por isso, as doações ajudam a garantir a alfabetização às pessoas com deficiência visual. E você encontra mais detalhes no site laramara.org.br. Boa parte das pessoas com deficiência hoje são pessoas que saem, que gastam, que trabalham, que consomem. Então, tem o seu papel no crescimento do país. Sendo assim, nada mais justo de que a gente tenha também o mesmo direito de acesso. Super importante. E o Renato nos convida a trabalhar por uma sociedade mais justa, as pessoas com deficiência visual. De São Paulo, Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão. E o Renato nos convida a fazer um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais um dia mais justo de que a gente tenha feito um dia mais justo de que a gente tenha